Qual é a imagem de mulher preponderante na mídia, nas fotografias das ruas ou no discurso da população? Se a gente começar a observar que tipo de mulheres nós temos, o esbelto, magro ou relativamente magro, branco, é um padrão machista da sociedade, tu impor padrões às mulheres. Tem toda uma lógica do mundo que é capitalista, que é regido pela lógica de consumo e tu organiza toda a vida das mulheres através do que ela vem a consumir. Como lidar com a pressão para se enquadrar nos padrões estéticos? É o que você vai ver no TVR Repórter. Nesta quarta, 10 da noite.